Pra terminar a matéria, o rapaz, o vizinho aqui da casa aqui, o meu vizinho, ele tá morando na fazenda e ele mandou falar pra mim assim, fala lá pro pessoal retirar essa terra daqui porque hoje era pra ele ter vindo aqui, essa terra, colocar essa terra, calçado, nem a calçada não é lugar de colocar a terra não eu vou voltar e vou jogar em cima desse buraco aí e a prefeitura tem que tomar providência com isso, porque a calçada não é lugar de ele colocar a terra não Então, já fica a indicação, né? Os responsáveis aqui que colocaram aquela terra ali também, eu acredito que com um pouco mais de coerência, sabendo que a calçada faz parte aqui da frente da casa aqui do vizinho aqui do Ceará Então, essa é a indicação, né? Vem aqui e retira a terra aí Valeu!